Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada. Um sistema de radiestesia completo para formar grandes terapeutas. E nesse vídeo eu vou abordar um tema muito interessante que algumas pessoas me enviaram aqui. Muita gente me perguntou o seguinte, o que eu acho desses cursos que tem aparecido voltado para terapeutas, em qualquer área da holística, e que se propõe a ensinar como deixar a agenda cheia, ou seja, como você ter muito atendimento. E eu vou ser sincero, eu acho um tema realmente bastante interessante e bastante pertinente. Eu entendo que todo terapeuta, claro, você fez curso, você se formou e tudo mais, em busca, não só de um trabalho, não só de um atendimento, mas muita gente se formou, porque realmente é uma área que ama, uma área que gosta, e não tem nada mais chato do que a pessoa não conseguir trabalhar com aquilo, não conseguir viver daquilo. Então, partindo desse problema inicial, eu já vou deixar muito claro a minha posição logo de cara, mas depois vamos ver algumas variantes, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alô? É porque às vezes eu estou fazendo vídeo e esqueço de colocar o áudio, tenho que fazer de novo. Eu penso que o conhecimento é sempre importante. Eu conheço realmente muita gente que é bom, faz um bom trabalho, mas tem dificuldade de ter uma agenda cheia, ter bastante cliente. Pessoas que desenvolvem um bom trabalho, mas sofrem por não ter clientes. E sim, existem aí algumas coisas que podem auxiliar nesse campo. Então, dentro disso é sempre importante nós conhecermos como que nós podemos também divulgar melhor o nosso trabalho, como é que nós podemos chegar a mais pessoas, ter mais clientes. Até aqui, problema algum. A questão é que nós temos que ver muito bem como que cada uma dessas pessoas que se propõem a lotar a sua agenda, pretende fazer isso. Aí é que são elas, tá bom? Porque o que acontece? Nós temos várias demandas no mercado holístico. Várias demandas. E aliás, eu tenho uma dica comercial aqui pra você, tá? Você quer ir bem na área holística, seja radiestesia, florais e tudo mais? Tenta pegar uma demanda que ela exista, mas que ainda ela não foi. Ainda ninguém apresentou algo pra essa demanda. Ou tem muito pouca gente. Em vez de você ficar tentando copiar o coleguinha, sabe? Que já tá, às vezes, muito bem estruturado. A maioria das pessoas que ficam lá copiando outras pessoas, raramente elas vão chegar muito longe. Quem vai conseguindo se estabelecer nesse mercado é justamente quem tem uma proposta não raro diferenciada. Mas vamos lá. Então, o que que acontece? A gente tem que entender o seguinte. Se você se interessar em algum curso desse, ah, um curso que de repente vai me ajudar a lotar a agenda. Beleza. Quem que é essa pessoa que vai me ensinar a lotar a agenda? Isso é uma pergunta importante pra fazer, tá? Autoridade, ela é importante em tudo. Essa pessoa realmente é uma autoridade? Ela tem uma agenda lotada e tudo mais? E aqui entra o problema. Você não tem como verificar se a pessoa tem uma agenda lotada. E na maioria das vezes a pessoa vai ter sim. Até em função do trabalho que ela tá fazendo naquele momento. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui pra você começar a entender. Primeiro, você tem que entender quem é a pessoa. Não só nisso, mas qualquer tipo de curso que você vai fazer, eu procuro saber quem que é o professor. Beleza. Você consegue... Uma dica aqui pra você. Quando você puxa o nome da pessoa, você consegue rastrear essa pessoa dois, três anos atrás no meio digital? Ela já tava fazendo isso? Ela já estava bem sucedida? Ela estava atuante? Como é que era a atuação dela há uns anos atrás? Você entrou no canal do YouTube? Tem vídeo de quanto tempo pra cá? O canal do Instagram da pessoa tem postagem de quanto tempo pra cá? O Facebook? Como é que era a atuação das pessoas em grupos? Porque isso, olha gente, isso dá pistas muito mais importantes sobre quem é que tá procurando nos ensinar do que uma série de outras coisas. Tanto a rede social, ela é uma coisa que mostra muito sobre a vida das pessoas, que hoje em dia isso é um perigo, inclusive, em função de organizações criminosas e tudo mais. Mas nós precisamos saber quem está se propondo a encher a nossa agenda. Segunda coisa, uma dica bem importante. Como que essa pessoa quer encher a minha agenda? O que que exatamente ela está propondo? Procura entender um pouco, pelo menos em linhas gerais. Claro, ninguém entrega o ouro. Eu até dou risada quando o pessoal chega aqui no meu canal e fica fazendo comentário assim, Ah, por que que você não ensina a fazer tal técnica que a gente sabe que você domina bem? Porque, gente, eu tenho um curso sobre isso. Você quer aprender bem mesmo, técnica e tal? Faz o curso. Eu não vou ficar ensinando assim. E claro, cada um tem o seu produto. Mas, em linhas gerais, você tem como entender aquilo que eu te ensino. Eu vou te falar, o que eu te ensino é uma radiestesia técnica, ela é baseada nisso, ela é baseada naquilo, ela é baseada no seu quê. Tudo aquilo que eu te ensino, eu consigo te mostrar uma fonte, eu consigo te mostrar autores, eu consigo te mostrar referências. Ó, eu estou na internet aqui desde a década de 90. Eu tenho até, inclusive, uma das primeiras versões do meu curso quando eu ainda era em CD. Qualquer hora eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, você tem como ir rastreando determinadas informações, você tem como entender mais ou menos também como que a pessoa pretende fazer isso. Exemplos. Eu não sei bem, o Érico Rocha, por exemplo, de lançamento. Você pode não entender tudo o que ele faz sem fazer o curso. Mas, você seguindo meio que o material dele, conversando, vendo, você vai ver que ele é o principal ponto. Ó, eu vou levar você a X através de lançamentos. Os lançamentos, eles são feitos mais ou menos assim, 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 sabe? Dá alguma orientação. Então, é importante. Essa pessoa que quer te ensinar, ela consegue te explicar mais ou menos como é que você vai encher essa agenda, as linhas gerais. Já procura identificar se dentro disso, você tem alguma coisa que fala, ah, isso daqui faz mais sentido. Ah, não, isso daqui não faz tanto sentido assim. Outro ponto. Isso, gente, é extremamente importante e talvez seja um dos pontos mais importantes. Porque, vejam, a pessoa pode até não ter uma autoridade reconhecida e ainda assim fazer bem uma coisa. Ela só não é conhecida. Aliás, eu acho até mais bonito quando a pessoa não fica forçando muito a autoridade. Porque eu até boto um pouco mais de fé. A pessoa pode não ser muito conhecida. A pessoa, às vezes, pode estar muito presa porque está no começo, ela não quer entregar o ouro e acaba não entregando nada. Mas, gente, tem uma coisa que mostra muito o que é a pessoa. Qual é o nível de promessas? O que exatamente a pessoa está prometendo para você em quanto tempo e principalmente quanto dinheiro? Meu, eu estou vendo um monte de gente assim, ah, ganhe 10 mil em menos de um mês. Ganhe não sei quanto. Eu vou te fazer ganhar 20 mil. Agora é o K, né? 20K, 30K em pouco tempo. Olha, se você tem pouco consulente, se você não tem presença na internet muito forte e tudo mais, está ganhando pouco dinheiro, dificilmente alguém vai ter um método mágico que vai fazer você pular para 20K, 30K. Então, se a promessa está muito excessiva e sabe aquelas coisas que o pessoal fala assim, por exemplo, comece o seu negócio digital do zero, mesmo se você não tiver nenhum produto. Tá. 100 pessoas que fazem indo nessa promessa, tem uma, duas que conseguem, porque não é uma coisa simples. Então, é a mesma questão. Se você está com pouco consulente, não tem muita presença digital e tudo mais, filtra muito bem as promessas. Você pode descontar bastante aí, viu? Mas, ainda assim, tem cursos que podem ser interessantes, porque podem te ajudar a sair realmente do nada, ou de muito pouco, e avançar um pouco. E depois disso, de repente, você pode até galgar outros degraus. Mas eu acho que prestar atenção na promessa é extremamente importante. Eu faço muito curso em AD como aluno. Eu faço muito curso em AD atualmente, mas não estou escrito em três. Mas eu sempre tenho muito isso. Eu sempre estou muito observando qual que é a promessa. Se eu vejo que a promessa é muito exagerada, para mim já queima o filme. Já de cara. Aí eu começo a cruzar ponto com a autoridade, com um monte de coisa. E aí, não raro, eu acabo dizendo por não fazer, porque eu sei que não vai ser uma boa. Outro ponto também. Procura ver o que você vai precisar para colocar aquilo em prática. Aqueles cursos que, olha, ah, não, você não precisa de nada, você só precisa de um celular qualquer, que eu vou te ensinar como ganhar um zilhão e tudo mais. É o que eu te falo. Entra no caso da promessa excessiva. A coisa não funciona muito assim. Na verdade, a gente precisa de uma estrutura mínima para fazer quase qualquer coisa. Então, se alguém está te falando, ah, você não vai precisar de nada, você não vai precisar fazer anúncio, como eu vejo assim, ah, você não tem que fazer conteúdo, você não precisa fazer anúncio, você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, dificilmente esse curso vai conseguir entregar aquilo que está prometendo. Ah, Sérgio, mas você está falando no curso, ah, não, não estou falando de curso nenhum, tá? Eu tenho observado um monte de produtos nessa área. Como eu falo, acho que é interessante sim, mas a gente tem que se cuidar um pouco com isso. Então, por isso que eu dou essas dicas. E como eu disse até, é importante nós termos técnicas para encher o consultório. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui da minha história. Quando eu comecei a atender com radiestesia, lá pela década de 90, o que que acontecia? Pouquíssimas pessoas conheciam radiestesia. Não era um assunto popular, disseminado, nada disso. Então, os primeiros consulentes que eu tive, normalmente eram pessoas que tinham conhecido a radiestesia fora do Brasil, ou tinham vindo de fora do Brasil para cá e estavam procurando algum radiestesista, ou algumas pessoas que seguiam muito essa questão de terapia holística e tudo mais, e aí conheciam. Mas eram poucas pessoas. Então, eu costumo brincar de cada 10 pessoas que eu falava que eu era radiestesista, 11 eu tinha que explicar o que era radiestesia. E aí eu detectei que havia um problema muito sério para mim, que é, tinha gente que gostava do meu trabalho, mas não sabia explicar o meu trabalho para outras pessoas, às vezes para amigos, alguma coisa assim. Então, teve uma cliente, uma vez chegou para mim e falou que eu adoro o seu trabalho, cara. Mas cada vez que eu explico que o seu trabalho com uma amiga, você perde um cliente, porque eu não sei explicar e fica uma coisa muito confusa. Eu falo que você mexe uns pêndulos lá, que você tem uns símbolos e tudo, e aí eu acabo perdendo. E aí, o que eu fiz? Eu falei para ela, eu falei, não, tudo bem, eu vou resolver isso. E na época, internet, eu já tinha até site, mas não era assim que nem hoje, tá? A internet era uma coisa ainda muito incipiente para comércio. Muita coisa ainda dependia de folheto, de folder e tudo mais. E eu não tinha muito dinheiro, porque justamente eu estava começando. O que eu fiz? Eu peguei e fiz todo um texto em computador e fiz uma brochurazinha. Era literalmente uma brochurazinha mesmo, que era meia folha a quatro, mas que eram oito páginas. Então, tinha uma capinha, e aí tinha uma apresentação minha, depois eu explicava o que era terapia holística, o que era radiestesia e como que era o meu trabalho. E na época eu xerocava isso, para vocês terem uma ideia. Quer dizer, agora nem lembro se eu xerocava. Não, acho que eu mandava imprimir. Eu mandava imprimir isso. Ah, é, eu mandava imprimir, porque inclusive é capinha, mas na época eu comecei a deixar colorido. Eu mandava imprimir. Aí eu montava, grampeava, e aí eu deixei uma pilhazinha no consultório. Cada vez que alguém chegava para mim e falava assim, Ah, eu queria apresentar seu trabalho. Eu vou apresentar seu trabalho para um amigo meu. Falava assim, não, não, não apresenta, não. Faz o seguinte, ó. Leva essa cartilhazinha aqui. Isso me ajudou a conseguir muita gente para o meu trabalho. Por quê? Porque aí era eu explicando. Não tinha aquela confusão da pessoa. E dali eu já jogava a pessoa para o site, dali já tinha meu telefone, dali já tinha meu e-mail, dali eu já tentava puxar a pessoa para uma conversa. Então sim, são técnicas que podem auxiliar catapultar uma carreira. Mas você tem que ter muito cuidado para não jogar o seu dinheiro fora num curso que só vai fazer promessa a troco de nada. E infelizmente não. Nesse momento, eu não tenho nenhum curso que eu possa te indicar. Eu não fiz esse vídeo pensando em indicar curso algum. E nem tenho algum curso que eu possa te indicar assim, Olha, esse curso é bom, ensina realmente bem como encher uma agenda. Infelizmente não. Mas eu queria deixar esse alerta para você. Espero que esse vídeo tenha lhe auxiliado. Então, é isso pessoal. Se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha com aquele seu colega que também está atrás de encher a agenda dele, que está interessado no tema. Coloca isso daí nos grupos, vê o que o pessoal pensa. Concorda comigo? Discorda? Escreve aí embaixo, a gente vai conversando. Lembrando que as melhores perguntas ou comentários que tiverem, de preferência até mais curtos, eu pretendo transformar sempre que possível em algum vídeo. Então, pergunte à vontade. Tá certo? Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.